Bom dia pessoal, essas imagens são para registrar a abertura de mais um canal no YouTube. Esse canal vai cuidar de um assunto relacionado a bonsai, tanuki, roda do deserto, frutíferas, floríferas e outras várias espessas da nossa rica flora. O bonsai ainda não tem nenhum pronto. Estão todos esperando o crescimento e a formação de tanuki, uma técnica japonesa que compreende. Mistura da madeira morta, retirada de montadeza, tratada e em conjunto com um arranjo floral e a outra prata, que no futuro será um bonsai. Bem bonito, bem criativo, modalidade nova e acessos com o bebê. O canal vai ter o nome de Prado Bonsai. Prado é uma cidade pequenininha no litoral sul da Bahia e o nome da pessoa é Afonso Rosa. Então, está nascendo mais um canal no YouTube, Prado Bonsai e o nome do moço é Afonso Rosa. Eu vou dar um leve break e já vamos continuar o vídeo, ok? Então, dando continuidade ao vídeo, nós vamos mostrar mais umas plantas aqui no fundo, com plantas ainda jovens, mas eu dava para vocês terem uma ideia de quanto vai ser esse canal, ok? machen todos aqui no final, seus barATs, de romãs, que está produzindo, temos amoro produzindo, tonipiro em formato kengai, os amorinhos temos o cajá vou mostrar o cajá já já aqui é um pau brasil aqui mais um tanuki quando estiver florido vai ficar muito bonito olha o cajá já florindo já frutificando também ciriguela acerola, pitanga um universo lindo de plantas, flores e frutas ok? vou dar mais um break e já volto na continuidade da abertura do canal já mostrando meu rosto pra vocês verem a cara do Afonso Rosa com licença e já volto